Uma ervação fresca para o sangue. A atividade de redução de estresse na cidade é um pouco menos eficazes. Uma entregada de pedras desmoronadas para um jardim com um labirinto esquecido foi revelado. O descobridor infelizmente morreu com inúmeras picadas de insetos. Um incidente causa preocupação. Tá bom. Qual que é a doença que o Matheus pegou aqui? Mal humor, perde o PV máximo. É, não é muito bom não. Matheus vai pra se curar, velho. Como é que vai pra curar? Já me sinto melhor rápido assim? Ah então, como a gente tá no início ainda, eu vou... Eu vou tirar o bagulho aqui que compensa, né velho? Como é que tira? Dá pra tirar? Será que ele sabe tirar? Ah, foi. Aí, esse outro bufão. Aqui, esse daqui. Tá, esse de prisão de habilidade à distância. É muito bom pra você, João. Você vai perder velocidade aí, mas é muito bom, velho. Mais 100% de proteção. Vou colocar pra mim esse aí, velho. Cadê eu? Tem as doenças de 7k pra curar. Que delícia, né velho. Sempre bom progressão de inflação assim. Coisa gostosa. Bom, esse de vocês tá super de boa, velho. A gente deu uma boa reduzida naquela missão lá, velho. Só o do zoom que tá alto agora, mas ele pode ficar descansando um pouco. A gente pode mandar outro bufão pra brincar. Acho que agora eu vou, hein. Quero me ver na missão, velho. Eu tenho que pegar level 1. Ahn... Eu já melhorei a arma do Ifrit, né. Da Mega eu não melhorei, mas a Mega acabou de ir na missão. Posso melhorar do cara e do cachorro. E desse outro bufão aqui... Tem que pegar level 1. Ah, mas eu já não tô com essa skill boa. Deixa eu ver. A primeira que eu tenho aqui é esmagar, né. Só um tapão. Aí tem muralha que empurra 1. E dá atordoamento no cara, ok. Gritar. Tira esquiva, velocidade. Chances de receber críticos, mais 5%. Turante efeito marcado. Afeta todo mundo dos inimigos, é bom. Defensor, mais 5% de proteção. Retribuição, que é pra revidar. Tá. Aí eu tô com comandar, que dá bônus pra aliado. 15% de dano enquanto em guarda. O que seria o status em guarda, gente? Bônus de skill, mas menos 10% de dano de stress, é bom. É, acho que o único que eu pegaria aqui é esse e retribuição, velho. Quanto tá protegendo alguém, que no caso é esse aqui, defensor. Tá, eu vou pegar a retribuição. E nesse aqui de porradão, ao invés de pegar esse, a gente podia pegar o gritar. Que aí eu tiro a velocidade de todo mundo lá do outro lado, né. Mas aí eu não vou ter nenhuma skill de dar dano, né, se precisar. Então eu tenho que deixar aquela ali mesmo. Ah, deixa ali, foda-se. Ahn... Bom, o stress aqui não tá nenhum tão alto pra eu precisar mandar urgentemente pra se tratar. Então só vambora, velho. Deixa eu ver se chegou alguém interessante aqui. Ó, chegou outro médico da peste, hein. Ou eu poderia esperar pra pegar esse daqui, né. Mas tem que ter destrutor. Onde que melhora isso mais que destrutor nível 2, é isso disso. Armeiro nível 2. E aí, Hellen, beleza? Boa noite. Armeiro nível 2. Já tá nível 2, não tá? Estrutor. Estrutor precisa de ferreiro e armeiro. Armeiro. Ferreiro. Hmm. Hmm. Então, mas... Já tá nível 2, não tá dando check ali como se tivesse nível 2. Mais três destrutor nível 2 também. Se é esse aqui, né. Ó. Mais três destrutor nível 2. Armeiro nível 2. Sobre grande armadura nível 2. Só armadura que eu acho que não tá nível 2. Certo? Também tá nível 2. Ué. Buguei. Ou nível 2 e 3. Ah, então... Nesse... Nesse momento faz sentido. Beleza, vamos lá. Hellen, quer ser algum personagem, Hellen? Temos disponíveis aqui. Uma destruidora. Temos a abominação. Temos o flagelante. Temos... Temos cachorreiro. Temos cachorreiro. Hellen é o cachorreiro, então. Hellen. É, eu acho que inclusive eu tenho que pegar por uma marcação. Bem lembrado. Peguei a marcação. É... Apito de alvo. Show. Iniciar. Ahn... Temos uma curta. Explorando o vídeo pros dentro da sala. Pra ganhar aquela mesma talismana que eu já peguei. Que que é isso aqui? Capacete do ferimento. Apenas mercenário. Hum... Hum... Ah, mas eu tô aprendendo o decromante. Esquece. Por enquanto esquece. Ahn... Eu acho que vou pegar essa perturbação do cão aqui, velho. Sangramento em área, foda-se. Você quer seu flagelante? Beleza. Vamos lá. Reverso. Aqui vai só a galera level zero. Nessa próxima vez eu vou mandar, hein. Curta. Eu acho que vou nessa aqui, velho. Se bem que isso aqui tá nível 2. Isso influencia, né? Iniciada. Peixe com duas pernas. Teixe a força dessa nova ameaça. Só que se ele recupera isso que seu defensor... Meio bosta. Capuz da punição. Apenas flagelante. Mas é médio. Hum... Ah, Helen. Seu cão tá com raiva, tá? Só pra te informar isso. Importante. Seu cão tá com raiva, mas ele tá bem. É, só tem a colmeia, essa aqui de explorar a sala. Essa aqui média, que a gente não fez nenhuma média ainda. Eu acho que daria ruim. Mas, meu, pegar essa aqui do flagelante seria bom, hein. Aumentar 20% da chance de habilidade de sangramento. Todas as habilidades dele de sangramento. Tem que ter um item. E aí, gente? Eu vou no flagelante média. Vamos nesse aqui que já vem um item que eu já não preciso. Porque já tem item no Mateus. Ah, o meu cachorro tá perturbado, viu? Mas não tá com raiva, não. Ainda bem. Vacinado, pô. Aquele item do mercenário é tentador? É, mas é a menção do necromante, né, o chavoso? Eu não aguento, não, velho. Parece que dá mais recompensas de emblema, etc. Então. De dinheiro é a mesma coisa. A recompensa. Aí eu vou dar duas status, eu vou dar três escrituras aqui. Estátua eu tenho 24, eu preciso de mais escritura. Certo? Então seria melhor isso aqui. Finalmente eu achei por aqui que serve isso aqui. É aqui embaixo. É, vamos na escritura então. Aí tem repetido, mas tudo certo. Cara, então eu vou mandar a Meg, não vou mandar o João, não vou mandar o Zoom. Aqui vai... Eu. Linha de frente. Vamos trazer o Hellring que chegou agora. Posição 3 que ele falou, né? Vamos trazer o Ifrit pra subir de level também. Posição 2. E... reverso. De suporte. Não pode... pode não ser a melhor comp, mas... Essa galera não fez nada ainda, praticamente. Então... Tem que ir lá brincar. Soldado em posição 4. Ah, é verdade, precisa ser em posição 1, né? É, eu posso ficar em qualquer coisa, né? Porque eu só preciso usar essas coisas aqui. Aí eu tiro essa, coloco retribuição, né? Retribuição é 3. É, se eu pegar a posição 3... Você não pode colocar a posição 4, velho? Pode. Só tem que tirar o porrete... E usar o apito... Tira esse daqui e coloca esse. Posição 4, velho. Aí você troca comigo. Aí fica show. Agora sim tem um APT aqui, velho. Agora tá brabo. Agora sim. Sim, vamos... vamos... vamos ver. Vamos ver, vamos ver se funciona. Tochinha... Mano, meu dinheiro está infelizmente muito curto, velho. Acho que não compensa gastar todo esse set que a gente tá comprando toda vez aqui, velho. Sei lá. Vamos lá. É isso aí. Beguei bandagem, peguei ar e vou pegar mais um desses, velho. Água benta, peguei uma também. Pronto, vambora. Só acender a luz aqui. Não, doze comida não precisa não, velho. Essas cavernas de salto estão se juntando com os palagiários. O que sãopertas... Estão se juntando com os palagiários? Não, eu vou pegar mais um esse... Não, eu vou pegar mais um dos palagiários. Dinheirinha... Opa, boa tarde, senhores! Vamos ver aqui as que eu do reverso, que eu não joguei com flagelante ainda, né? Tá, ele tem uma que dá sangramento nos dois finais aqui, só que só tem um na última fileira Sofreram, tira a marca de alvo, transfere sangramento e transfere peste E eu fico marcado, tomo menos 100% de dano de estresse, mais 100% de resistência e golpe fatal, ok Mano, vamos dar esse porradão aqui mesmo, vambora Toma! Aí, frente, a gente puxa o cara aqui do arqueiro deles Ele vai conseguir atirar, certo? Reorient, a gente marca esse cara com mais vida Temos dois marcados, hein? É só escolher o alvo, velho Tá, pra mim... Também tenho marcar o alvo Ele vai ser um gol Neville A gana, vambora T meistenha Qual que tem aqui... A morte em um inicio. Tá, agora a Ifrit. É o momento de brilhar, hein. Cara marcado. Atenção. O cara tá marcado, 90% de dano maior, hein. Plow, 18. Punir. Vamos punir. E aqui eu vou mandar a perturbação do cão. Se aglamenta em área. Seu formação está rompida. Mantenha a ofensiva. Tá ok. Meu revista tem que bater. Não sabia disso. Se só o treinador pudesse afastar o fluxo de... corrupção do mundo. volta pra cá, então. Então... não tem efeito. Não tem efeito. Então só abre. Mas que diabo é isso aqui, meu? O que que é isso? pô, tinha que zerrapar no baú aí? Eu nunca ia saber, né. Marca da morte. Só vamos marcar que aí o réu embate, né. Se bem que não tem o negócio de dar... Tira a mordida da outra, né. Também estava marcado. Tá, então dá sangramento a todo mundo. Tá aí, aqui. Esse aqui não vai ajudar nada. Vamos usar esse daqui pra bater no primeiro. Se bem que o Ift mata ele porque ele está marcado. Então bate no segundo. Este aqui tem o que eu não entende vocês. Deixa o injustiência central. Destruir. Eles. Esse aqui tem o seguinte. E agora, porradão. Tirar estresse de todo mundo. Qual que tira estresse de todo mundo? Ah, ele só pega... Pega todo mundo isso aqui. Vem em mim aqui. Eu só pego em dois. Escolhi em mim, mas só vem em dois. Ah, tá. Tem chance. Compreensível. Get over here! Eu adorei esse skill. Vamos perceber já, né? Não é bacana. O cara bate no meu escudo e eu dou uma shield bash pra devolver. Tá, vamos tentar de novo então. Uau! Agora não deu certo pra ninguém. Uau! Tô. 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 Só tem que aparecer pra desarmar É, eu não entendi muito bem isso aí Eu sou meio burro Quanto maior, melhor, foi isso que ela disse Ah, tá, porcentagem Água Benta? Vamos apostar na Água Benta então, vambora Não tem efeito, gente Falhou, falhou Próxima sugestão Acho que deve ser o biscoito do cachorro Todo mundo sabe no Scooby-Doo que biscoito Scooby resolve tudo Erva? Mas é uma água Vamos tentar erva Também funciona Próxima sugestão, última, vai Senão a gente vai gastar tudo dentro aqui Pá Vai fundo, então vai fundo é pá Não é Então não é E aí, então só vamos, bora Nem oito tá funcionando Reverso, você se sente confiante Para pular na piscina, Reverso? Tá aí tudo nas suas mãos, Reverso Tá, vamos ver se o Reverso tá se sentindo confiante Se ele se sente confiante Aí é tibum Então vai lá Podridão cinza O que é isso aqui? Ganha vida máxima, perde prisão e perde dano Não, ganha vida Ok, podia ser pior Ai, ai Muito bom, muito bom Mas o que que é isso aqui, meu? Criatura do Maringchada foi lançada para a margem Imagino que ela comeu Mas dá pra ver, na verdade Tá aberta a barriga dela ali Não sei se você viu Ah, e aí Erva? Limpar o peixe? Fica se batendo tanto que quando nada pega assim que doença, né? Vamos deitar a erva Ó Esse eu acertei, eu falei primeiro Come aí todo mundo Melhor que quando o Reverso vai tomar um ataque e ele faz Ah Ó lá Ah, bate aqui, filho da puta Get over here Vamos pegar esse aqui agora pra acertar os dois do fundo Puta merda Bom, pelo menos a gente tem isso aqui ainda Vambora Toma Todo mundo sangrando Ai Proteger o Ifrit que tá com uma desvida Ah, perturbação do cão de novo Ah, perturbação do cão de novo Plau Eita, skillzinha chata Puxa o cara lá do fundo de novo O outro agora O cara resistiu, velho Ai, fudeu Ai, azedou o rolê Ai Ué Ué Calma, 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 calma Pra perder três pontos de sangramento por rodada Qual que é a vantagem disso, velho Eu vou curar Vou perder um ponto de vida Ué Então, mais cura eu vou perder vida Eu vou ter que curar as abandagens Tem de nada, velho Eu tô tentando usar o celular pra tancar, velho Mas, que vai dar ruim, velho Vou usar a abandagem E vou jogar chuva de peste lá de novo, eu acho, velho Eu preciso matar alguém, velho Tá foda aqui, velho Vou usar a abandagem Tá muito dano em área, velho Vou tentar reduzir esse valor só Aí agora eu jogo retribuição Atacando esse cara aqui Pra dar review de você atacar o Ifrit, né Vamos tentar puxar aquele cara de novo ali Pra ele não atirar Aí toda hora o cara resiste, velho Que pariu Reverso Porradão Fodeu Tomou o tiro de volta, lixo Para de focar o reverso, velho Para de focar o reverso, velho Reverso F Esse cara te focou pra caralho Mesmo eu puxando É os É os Caralho, velho Caralho, velho Boa, velho Mesmo eu provocando os caras Não dá nada É que só provoca o do Ifrit, né É que só provoca o do Ifrit, né É que já puxou todo mundo Reverso morreu, velho Infelizmente Foi por pouco, Reverso Foi por pouco Ahn... Tocha F total Pô, pareceu mó legal jogar com o flagelante Tá, o cara lá do fundo pareceu o mais chato, velho Eu vou puxar ele Se tá atrás é porque é importante Se tá atrás é porque é importante Aí aqui a gente joga o Sagnamento em todo mundo Monstros com alta proteção Absorre danos de ataque nos DT, pede o Sagnamento e ganhar proteção E são meios eficazes de derrubar aqueles adversários na mão pesada Tá Aí aqui eu já vou proteger o Ifrit Na tumba Um grande confluência de habilidade e serviço Entrance Lembrou que é'ma Mas eu consigo o Turno vindo Days As formas Elas Bom, vou tentar marcar ele então para o rifle te matar, vamo lá. Eu cliquei nesse cara aqui, velho. Eu cliquei nesse cara aqui, velho. É, fazer o que não? Da hora. Em mim. Puta, eu errei a retribuição, velho. Eita, a Maltzonex convoltou, velho. Aê, boa. Toca, puta, velho. Toca, de novo. É... Cara, vou marcar, velho. Potei do ar e morrer, mas vou marcar ele. E agora é com você, Fred. Plou! Vivo! Sim, mas uma vitória, sem dúvida. A odor pungente abatou. A dor do time deu sua vida. O Ifrit ganhou fotomania Se a luz estiver acima de 75 Ele perde menos 20% de dano de estresse E o Heurin Apostador Ora ora Heurin Não é você que joga poker? Se não me engano Olha ele aí que coisa Cabeça dura Incidente de resistência Atordoamento Pô, eu achei que o Flagelante Era um Healer Ele é um suporte estranho Beleza Aí eu achei que ele fazia o papel Na sua destruidora O cultista não tem nenhum ainda Vamos puxar o cultista que é bom Ele morreu e cura todo mundo Então, mas é só Só cura quando morre? Pois Aí fica difícil, né Ah, ninguém me informou dessa parada Bom, isso aqui veio com o Hill Pelo menos Pelo menos isso Mas já deu 4 horas de negócio Mas como vai dar 6 horas agora Eu vou pedir um jantar aqui Para a gente fazer o pesadelo na cozinha Pera aí Pera aí Eu jogo até chegar o pedido aqui E depois a gente mete o pesadelo na cozinha Porque não vou jogar só o Darks Doom Hoje Tá, estresse da galera Eu acho que tá de boa Tá bem de boa Pera aí Pera aí Tem que pegar o endereço Bom, eu podia melhorar a minha armadura aqui Na armadura Melhor a armadura Aí A gente tá com a luz de level 2 Podia curar outra penalidade de alguém aqui O Matheus tá com várias aqui Podia tirar o Escleptomaniaco do Matheus Nossa 5 mil pra tirar isso Você é louco, velho Você é louco Erra o alvo O outro que tinha pegado a doença era o Reverso, né Mas ele morreu Carrega a culpa insuportável de atos reais e imaginários Ok Ah é, o Sensível à Luz lá que o Que o João pegou, né, velho Boa Tirar isso aí Esse aí foge de todo mundo Tá, show É o Defensor nível 2 que muda 3% de proteção Retribuição Aí assim que chegar Pesadão da cozinha É, RNG já explicaram aqui Infernal Infernal É outra classe isso Lembrando Se vocês souberem alguns mods bons de Darkest Dungeon Manda pra mim no privado do Discord lá Se for pelo Nexus Mod pra baixar melhor ainda Que lá já tô acostumado, né Ainda não, Ford Cê é louco, velho Nunca tomei wipe nesse jogo, velho Primeira vez que tô jogando Sempre de prima aqui, velho Tá vendo? Até o nome é igual Dos caras Bom, de como a estresse tá de boa Eu só vou mandar aqui Missão, foda-se Que temos Ah, tem na própria Steam Pô, melhor ainda Então Se dá uma olhada naquele jogo Seven Days to Die Eu acho que eu olhei quando você falou Ô, Edu Mas eu já não lembro Porque faz tempo Eu achei mais fácil ainda Show de bola, velho Rapito de agilidade Leproso Tem um leproso, velho Cara, esse jogo aqui realmente é Lovecraft, né Bracelete firme Prisão de habilidade à distância Menos dois de esquiva Bom dinheiro, que é bom, hein Só que é média Veterano Eita poa, mano Aí eu não consigo não, velho Eu sou casual player, velho É, imagino, né, velho Mano, quem eu vou mandar nessa? Que eu não sei Ô, caralho Hum Eu acho que eu vou nessa aqui Embora a outra de cima ali Dá muito mais dinheiro Eu acho que eu vou nessa E eu vou mandar a galera lá Que tá mais perto Pegar level 3, né Que no caso é o Mateus É... O HB não Que é muito bom Dano de peste Vamos trazer a Meg de novo O PT começou, né E o João de novo Cadê o João? Ah, João tá lá tirando atributo Então no lugar do João A gente leva Ahn... Ah, não pega? Leva 3? Então... Pera aí, então Então eu deixo o level 2 aí Descansando O HB não vai pro level 2 Então ele pode ir A Meg também Vamos levar a bobinação Nesse fora que ela tem Que ela tem que ocupar Pra ficar boa Vamos levar a bobinação E... Pra linha de frente Eu acho que eu vou mandar você mesmo De novo E a gente precisa pegar o level 2 Já que tá quase Se bem que O bufão pra tirar estresse Né, velho? Essencial Não, mas... Não, não, não Deixa eu chegar Vamos sem isso aí A Meg tá indo pro level 2 Tá aqui, ó Barrinha dela Overlord é muito bom Obrigado, Zang Eu falei, cara Nem comenta coisa ruim, não Inclusive assiste Boku no Pico Brincadeira, assiste não É... Cara, não sei, hein, velho Porque... De dano eu já meio que Tenho o cara aqui, né Tá precisando encaixar o bufão Em algum lugar, mas... Não tá tão fácil A Meg não é bom aqui Porque é esqueleto Velha estrada Floresta Qualquer mais Assembleia sombria Teste caminho E volte com a mente intacta Não tá falando Que esqueleto aqui Aonde você viu Que todo mundo é resistente A peste Espera aí Pese a peste Segue a peste Olha lá, meu pai gritando do nada aqui... Pela wiki? Ah então? Se a wiki falou, quem sou eu? A wiki é o cara que tá jogando às 57 horas. Bom, aqui então eu posso levar... Posso colocar a mega em posição 3 e coloco um bufão. Tem o zoom aqui que vai pro level 2, levar o zoom de novo então. Tá, vamos pegar essa aqui. Chave, tocha, comida, água benta, duas pás, bandagem e um desses. Live 24 horas? Você ouviu isso aonde? Não falei nada disso não. Tá bêbado. Claramente bêbado. Tá levado já. É isso, não pode gastar muito dinheiro porque senão... O dinheiro nunca sobe, eu sempre gasto a mesma coisa, ganho a mesma coisa então... É isso. Vou levar um a mais, velho, porque é dinheiro que tá curto. Um a mais de cada um. Pronto. Vai dar nada. Os aeros são cheios de caminhos longos e tortuosos. Traga muitas tochas. Pô, 310, velho. Rana econômica? E como é que faz isso? Você tem que fazer tudo isso. As salas de uma vez. Agora eles são tão trocadas como minhas próprias ambições. A natureza própria. Uma vítima da corrupção de spread. Malformada com desintento. O sangue frequenta. O sangue frequenta. O sangue frequenta. O sangue frequenta. Seria melhor. É 60%. Vamos dar corrente de undergômena então, velho. O julgamento. Vão todo mundo mesmo, por enquanto. E aqui... 5x9... Os dois são 5 a 9, a esquerda é mais crítica. Não adianta perder um turno para marcar, porque os bichos têm muita vida. Ah é, eu estava usando uma buscação do ultimamento, né? Bem lembrado. O que é isso que faz mesmo? Vai para frente 3... Nossa! Eu estava precisando bater, mas eu não vou fazer isso não. Vamos tirar os testes. Não, Edu, provavelmente não vou colocar para a live de amanhã. Porque... É o que dá, né? Abaixa esse aqui. Esse é a Tordoa. Beleza. Esse daqui agora. Vamos tentar finalizar esse aqui, Meg. 1 por 2, tá bom. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Se matar... Só preciso tirar dois Boa Eu acho que tem que matar esse cogumelo aqui Tô com medo de crescer de novo essa porra aqui Cresce de novo esse... Esse negócio aqui? É cogumelo né, sei lá Não, então... Vamos nesse aqui mesmo Tá, eu vou jogar essa cur aqui Aaaa Ok, resistência, bom, bom Entordoamento no fundo lá Dá pra bater esse aqui? Dá Boa Ok, tava bem difícil no começo, mas... Deu tudo certo Lá vem Poxa O que você tá fazendo? É, pegou raiva, tá tudo certo Melhor doença O que ela tem, velho? O desse teu eu achei de... Curioso Aaaa 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 Agir Aaaa Aaaaa É só amanhã Renan As caixas antiguas ficam em espera, desesperados e ameaçando por sangue. Bom, vocês não são em Monapeste, isso eu tenho certeza. Vamos jogar esse daqui. Joga no cara lá atrás, boa, ele já dá tira em área e se livra dele já. Marca da morte, o cara já apontou, é você mesmo aí o cuzão, você mesmo. Baixa um de trás lá, resistiu, volta pra sua posição, meu querido. Agora que tá marcado, toma ele. De novo, peguei o sangue. Tá bem boa essa pt, tá super tranquilinha no combate. Tinha uns caras escrevendo uma antiga propriedade, né? Ah, escrevendo uma antiga propriedade, descobriram o monstro que foi libertado da região. Você era o herdeiro dessas terras, o antigo dono se mata e te passa essas terras pra tentar desfazer a merda que ele fez. Ah, tomara, como é que eu faço pra desistir da minha função aqui? Pô, eu achei que tinha um motivo mega nobre pro que eu tava fazendo. Porra nenhuma, né, velho? Eu já limpei esse aqui? Não, não é roguelike não, Nicholas. Eu já vim aqui, velho. Ora porra, eu tô gastando tocha só. Eu já vim aqui, velho. Eu ia ter mais estressado, meu deus, velho. O combate se derrubou. Uma estrela espalhante foi nascida. E, parece que eu tinha que voltar lá pra cidade... Será que a gente tinha que colocar a dor do Erba, né? Boa comida. Ih, olha, eu lembro que eu vi um gameplay desse jogo aqui. Amei, do primeiro vez que eu conheci esse jogo. Esse bicho aqui, ele ficava meio vindo bichos maiores, hein? Tenho medo. Mas vamos lá! Inspiração e mudança. Tenta matar o bicho do stress, se não fodeu. Aí ó, 18 numa paulada. É, aparece outra. Isso é louco, mano. Usa a tocha aqui, o negócio tá louco. Ahn, bom, tenta matar o cidadão do stress aqui no primeiro. Agora a gente pode desidentificar só no outro. Vamo lá. Trigamento. Porradão. Outra abominação. Cleansada da nossa terra. Não é o cadáver? É os outros? Tem que matar todos de uma vez. Vai dar muito certo mesmo. Vai dar muito certo, amiguinha. Ai ai viu. Engraçado isso ai. Impossível, cara. Não tem dano em área pra fazer isso. É, todos eles tem essa skill ainda. É, todos eles tem essa skill ainda. Bacana em. Back to the pit. Batei dois. Segundo. Rápido. Seguindo. A courte triumfante. A orgulho precipitou um descanso desculpado. A luz, a promessa da segurança. A luz, a luz, a luz. Altas comidas, sai louco. Esqueci de usar a tocha. Nossa, dois bichos de stress. Nossa, vai ter que matar o bicho de stress. Então vai ser vômito. Lá no fundo. Um grande confluência de estresse. 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 Sem raio de vestada quase nunca serve. Me dá muita raiva. É o... Acho que vou transformar o... Ou o cara aqui, velho. A slime é isso aqui, né, Mega? Sempre há um monte de coisa dentro dele. Hum... É o Raimach que bate vários, né? Ah não, é o Raimach que bate vários. Pobreza, rolando, está acabando de cair Agora vai aparecer um de vida cheia. Tira o estresse de novo aqui do carinha. Um tempo para fazer além das limites de um. Boa, matou dois. Agora tentar torduar o outro, se bem que não tem torduamento dessa forma. É, então esquece. Por que que eu avancei, mano? Get over here! Sai do fundo, carajo. Estamos respirando por aparelhos aqui, hein. Ele é forte, bate em área. Beleza, nos livramos do Stacass. Puxa o bicho de volta ali, para a gente conseguir acertar ele. Já consegue. Ah não, ele só tem resistência mesmo. Tá, vamos curar o Ifrit. É, você ganha pontos só de subir a live, Armin. Mas se você for sub, eles dão três vezes mais rápido esse ponto. E cada vez que você renova o sub, você ganha uma quantidade de x de pontos. Acho que é 1500. Bater, não pega lá no fundo. Não tem nenhuma que pega lá no fundo. Aí eu osso. Posso me levar do cadáver. Embora... Aí eu já tenho que agripar uma posição, pelo menos. ... ... ... ... ... ... ... Execuído com impunidade. Agarrada, não pega, usa isso aqui. Foi. A gente tá passando mal e o telefone vai ficar doido. Ah, tá. O que ela tem, mano? De novo o negócio do capeta, o que vocês falaram? Não, não! Ah, velho. Nossa, velho. Meg de Asgard. Meu coração quase saiu pela boca aqui agora, velho. Eu achei que se ela tocasse bagulho ia ativar o boss, mano. Caralho! Fiquei em choque, velho. Tu sabia, velho? Porra! Ah lá, lá vai a Meg de novo. Se controle, mulher. Para de tocar nas coisas. Tá, ela só tem a... Dá uma chamada pra passar esse corredor aqui, velho. Tem a de aranha com estranho brilho. Pode haver algo atrás dela. Pá! Tocar nas coisas é bom? É, mas você não tocou num cadáver também, então não recomendo, não. Bandagem? Não tem espaço de inventário. Vamos comer pra encher vidro aqui que eu abro um espaço antes. Não foi detectada, então um abraço. 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 Há quem curte necrofilia? Não tô bom, né velho. Bom, eu não tenho toque, então... Seja o que Odin quiser esse combate que vai vir agora aí, velho. Ah, um monte de cachorro. Só pegar raiva, só as tranquilas. Grievous injury. Palpable fear. Hum, resistência da peste 60%. Dá um stun então, velho. Não, dá peste mesmo, melhor. Pegou nos dois ainda, show. Isso aqui é raiva? Para com isso, velho. É coisa horrível. Tá todo mundo indo na abominação, velho. Que ódio é esse? Ah, estresse aí talvez 72, velho. Isso que eu fiz só tirando estresse na última batalha. Boa. Caralho, mano. Caralho, mano. Que ódio todo esse cara aqui, mano. Isso foi bom. Finalmente for em outro. Caralho. Puxa-se. E o que é isso? Você tem que fazer outra BRUNTA. O sangue do corpo. A gente consegue fazer essa BRUNTA. Esses cerca de você. Você tem que fazer outra BRUNTA. Não esqueça o que pode passar bem. Você tem que fazer uma BRUNTA. Não esqueça de fazer outra BRUNTA. Você tem que passar por todos os agudos. Eu vou ataca aí na parada deles A gente tem que transformar de novo Mais uma da cura Por favor, hein, Fred Pelo amor de deus, cara A morte por cento de esforços Aeeee! Finalmente acertou um, velho Pode ser que eu tenha que buscar a minha comida que tá chegando A qualquer momento Esse tem até Jarby, é um turn-based strategy igual a essa aqui, só que é muito mais complexo E também é um real-time strategy como Age of Empires, Mythology, Warcraft Dá uma cura Botei a tordoada aí de trás, né? Acredito que seja Agora aí, fica com você, hein? Não vou nem falar nada pra não estragar amizade, hein? Não vou nem falar nada É um pouco diferente o som, vai Você quer raiva? Toda minha raiva é pra você que está ganhando ataque, então Só essa raiva que você vai ter É Jurassic World eu não jogo mais não, já fiz tudo Morraceia Pobre horrores Brasileiro e derrubou no ar Uau! Eu jurava que não ia dar nada essa parada, mas foi feio O Mega level 2, 1 level 2, nv2 level 2 Show O Mega pegou sem fôlego Menos 1 de velocidade, CPV abaixo de 30% E o Zoom Desapegado à vida Pô, Zoom Vamos ver esse psicólogo aí, velho Tá precisando, velho Vamos ver esse psicólogo aí E de novo, vagabundo os labirintos, velho Já tinha